Olha só esse patinho, ele tem medo de água Oi patinho, oi mamãe Vamos nadar? Não mamãe Tá com medo? Não mamãe Então entra no rio, não, não, não Oi patinho, oi mamãe Pegou algum peixe? Não mamãe Tá com medo? Não mamãe Então vem pro lago? Não, não, não Oi patinho, oi mamãe Toma teu banho? Não mamãe Não gosta de água? Não mamãe Então vamos voar, sim, sim, sim O patinho não gosta da água, mas ama voar pelo céu O patinho não gosta da água, mas ama voar pelo céu O patinho não gosta da água, mas ama voar pelo céu